Você vai colocar algum condimento ou não na sua água, escoou seu dente, pode ter feito a sua oleação, tomou um banho, meditação, meditação, yoga planayana, fundamental para você ter um dia super produtivo, super bem focado, enfim, conseguir atingir a sua meta. E depois da meditação você toma o seu café da manhã, também dependendo da sua constituição, da sua fome, você vai trabalhar dentro dessas condições, atividade física também, fazer de manhã é excelente, trabalhar é fundamental, senão a gente não ganha dinheiro, não consegue se sustentar e levar uma vida ayurvédica. Enfim, comer no meio do dia, quando o sol está apino, esse seria o horário ideal do Ayurveda para a gente se alimentar, que é o horário que o seu agno e sua capacidade de gestão ela está mais avivada. Também de acordo com o seu dente, de acordo com a estação, enfim, vários fatores são determinantes no Ayurveda. é uma ciência que é extremamente mutável de acordo com condições da natureza, não é uma coisa estática, ah, eu sou vata, eu só vou comer comida vata, anti-vata, sou pita só nas pitas, não é bem assim. Isso tem que tomar bastante cuidado, porque quando a gente começa a falar um pouco sobre os doshas, a perspectiva fica uma perspectiva meio radical. Descobri que eu sou pita, descobri que eu sou não sei o que, pronto, agora eu só vivo a vida em função disso. Isso é uma boa receita para dar tudo errado. Então, assim, no Ayurveda a gente entende que uma constituição A, B, C ou D só significa que você tem mais propensão a ter desequilíbrio naquele sentido, não que você necessariamente está cuidando daquilo. Então, o que a gente quer no Ayurveda compatibilizar o seu estado de afastamento da sua natureza para onde é a sua natureza. Quanto mais próximo você está da sua natureza, seja ela A, B, C, D ou E, melhor você vive. Então, essa rotina que a gente faz é justamente para conseguir fazer que, por exemplo, a gente está em junho, a gente está em Brasília. A gente está com um clima aqui que está fresco e relativamente seco. Essa é uma época que está agravando mais o váter. O seco agrava muito o váter. Então, a gente aprende a olhar alguns princípios básicos e, a partir disso, a gente vai aprendendo a se vestir internamente. Da mesma forma que no verão você põe uma roupa mais leve, no inverno você põe uma roupa mais quente, no Ayurveda no inverno você põe uma comida mais quente, no verão você põe uma comida mais leve, mais fresca. Então, esse conhecimento a gente aos poucos vai incorporando no nosso dia a dia, tanto na base da rotina quanto na parte da alimentação, porque a gente dificilmente viu um sistema funcionar todo, junto e resolver tudo na sua vida. O Ayurveda é só isso. O que é o grande engano da ciência moderna, achar que, não bateu direito o pepino, achar que com um remédio só, todos os problemas da sua vida vão ser resolvidos. E as coisas não são bem assim, até porque a gente percebe que é uma grande insatisfação. A gente vê uma série de problemas, as pessoas vivem com problemas, sei lá, no caso do meu pai era uma pessoa que tinha hipertensão. Ele não conseguiu se livrar da hipertensão, ele viveu com a hipertensão a vida toda dele e morreu de ataque cardíaco. Apesar de usar um remédio para controlar a hipertensão, o problema dele não foi resolvido. Então, o que a gente entende disso? Que a vida é muito mais do que... e a nossa saúde é muito mais do que somente tomar um remédio. Tudo isso que a gente está conversando, tudo isso que a gente está falando é fundamental para que a gente tenha uma saúde equilibrada. Uma saúde perfeita. Para que a gente tenha os nossos doshas funcionando perfeitamente. para que a gente tenha os nossos tecidos em ordem, para que a gente tenha principalmente uma mente em paz, tranquila. E assim você pode expressar felicidade, contentamento. Assim você pode ter realização maior na sua vida, no seu trabalho. Só se você tem um corpo, uma mente e uma alma funcionando, é um perfeito trabalho. Isso é bonito. Na Ayurveda, o negócio só está pronto quando você está ao mesmo tempo se sentindo com a tua fisiologia desintoxicada, com a tua mente suavizada e harmoniosa e por último, na verdade, por princípio, sua alma, seu princípio sublime, seu princípio sutil, sabendo é isso, é isso que eu preciso fazer na minha vida, não importa o que seja. E quanto mais você vai se abrindo para o conhecimento védico, para o conhecimento da Ayurveda, mais a sua vida vai sendo guiada e vai fluindo com muita facilidade. Você senta no trem, aí o trem vai, o universo vai e você fala, nossa, o paisagem está demais. É difícil assim, no princípio pode ser uma coisa difícil, tem uma citação no Bhagavad Gita que Sri Krishna fala assim, no começo aquilo pode parecer veneno e depois se torna néctar. É, porque quando você está intoxicado, você não quer as coisas necessariamente que te fazem veneno. Isso é um conhecimento muito legal da Ayurveda, porque assim, o nosso corpo tem dois modos de funcionamento bem títico. Deixa eu só terminar essa frase. E, por outro lado, às vezes aquilo que a gente acha que é néctar, é veneno. E a gente está envenenando a nossa vida. Então, o discernimento e meios para você adquirir esse discernimento, como a meditação, o estudo dos textos védicos, a rotina apropriada, a Ayurvédica, tudo isso vai aumentando a sua capacidade de compreender a realidade, compreender como você se adequa à sua realidade e à realidade do ambiente em qual você está. E aí você consegue perceber que, pô, eu estou produzindo agora néctar. Porque quando você está intoxicado, você gosta das coisas que te intoxicam. E quando você está com a tua fisiologia limpa, você gosta das coisas que te fazem bem. Então, no Ayurveda, assim, ah, você só gosta daquilo que te faz bem, calma. Quanta toxina você está? Você, se o teu sistema está de fato equilibrado, ele vai pedir as coisas que são saudáveis para ele. E se não está, vai pedir as coisas que fazem muito mal a ele. Ama, que é a toxina, é um grupinho assim que quando está lá dentro, quer mais ama. Então, ele manda mensagem para o teu sistema, comer as coisas que vão gerar mais problema para você mesmo. A célula, quando está intoxicada, ela perde a sua inteligência. Ela fica nublada, ela fica emburrecida. O que que ela vai procurar? Ela vai procurar justamente aquilo que... Aliados. É, que está permeando a célula. Super verdade. Eu vou dar um exemplo para vocês que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Eu fumei por 31 anos. Quando eu parei de fumar, eu sentia dor de cabeça, insônia. Café é a mesma coisa. E, meu Deus do céu, como está me fazendo mal. Olha o que eu dizia. Como está me fazendo mal parar de fumar. Não. Calma aí. Então, eu deixei tudo isso, senti muito. A minha... Eu nunca tive tanta espinha. Depurando. Nem no tempo da adolescência. Depurando. Era espinha. Não parava. Meu Deus, eu vou voltar a fumar. Mas é isso mesmo. E você parou de um dia para o outro. Como é que foi? Eu disse hoje, às cinco da tarde será meu último cigarro. É por isso que esse processo precisa de algum grau de acompanhamento. Entende? Porque você vai ter... Eu sou muito e mais. E se eu fizer um cigarro na boca, se eu der um prato, oito era um botão. Então, assim, esse processo de renovação de hábito na Ayurveda, Tudo que eu falei assim, tudo que é muito radical gera um estresse muito grande. Se você conseguiu parar de fumar e resolver a tua vida, ótimo. Mas dentro do Ayurveda, isso foi uma medida, assim, drástica, que gerou um certo estresse durante um tempo que o teu corpo pode ter aguentado. A gente consegue, no Ayurveda, fazer com que o processo de desidentificação daqueles hábitos perniciosos possa ser feito de uma maneira onde ele vai desmanchando. Sem que seja uma coisa que seja na base da porrada. Então... É, porque também, Thiago, eu sou uma pessoa, assim, como eu me conheço, né? Então, se não for assim, me disseram, ah, não, vai aos poucos, procura uma terapia. É, o que a gente faz na cultura védica, em geral, não é só no Ayurveda? A gente tira a necessidade. A gente só muda hábito quando a necessidade sumiu. Se você não fuma um cigarro há 20 anos e ainda sente vontade de fumar, na sua mente você ainda é uma fumante. No Ayurveda, você, antes de parar de botar o cigarro na boca, a gente mexeu na sua vontade, no seu desejo de botar o cigarro na boca. Quando ele some, você pode até fumar. Mas se você fumar até o contragosto, atualmente não está vivenciando aquilo de uma forma prazerosa. Entende? Desconectou. É por isso que tem meditação. Ninguém diz que é fácil. A gente só tem uma perspectiva que funciona porque a gente tem um grande desengraxante nesse sistema, que é a meditação. A gente só consegue mudar hábito quando você se desidentificou dele. E a técnica pra isso, seja qual forma for, é um ato onde você olha pra dentro e vê, nossa, quanto bem-estar. Aí você olha pra fora de novo, nossa, isso não sou eu. Quando você olha pro cigarro e fala, isso não sou eu, de dentro de você você consegue parar de fumar. Até lá você está fazendo força. Mas no Ayurveda as coisas caem, se soltam de você. Aqui está você e o cigarro. Enquanto está colado, já era. Precisa ter um distanciamento pra que aquilo dali possa cair e soltar. Seja pra chocolate, sexo, cigarro, esporte, videogame, trabalho. Qualquer coisa que é obsessiva nesse sentido é uma coisa que está grudada. Então assiste o Psicologia Védica que está lá. Tem já três módulos no YouTube. É fantástico, é incrível o grau de transformação. Muito bom. Não está querendo parar, não.